E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o SigSan, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise para vocês do jogo Ghosts and Goblins. Aí você também está aí na sua casa perguntando, porra, mas o que é Ghosts and Goblins, velho? Eu nunca ouvi falar desse jogo, mano, que bosta é essa? Relaxa, Ghosts and Goblins é o jogo do Arthur. Pra vocês que não sabem o que é o Arthur, joga no universo do Capcom 3, muita gente me pergunta, quem é aquele tal de Arthur? Aí eu falo, é o cara do Ghosts and Goblins. Se você não sabe, vai saber agora. Ghosts and Goblins é um jogo feito e publicado pela Capcom em setembro de 1985, faz tempo. O jogo se tratava de um cavaleiro cujo nome era Arthur, para enfrentar um vasto exército de monstros e fantasmas. E demônios, para salvar sua princesa. Sempre essa de Mara, né? Vamos lá salvar a princesa, filha da puta, da puta que pariu. E a gente tem que salvar, né? O cara deve amar muito ela para fazer isso. No castelo de Astarrock. Para tal, o jogador deve correr vários cenários sequestros de seres das trevas que querem derrotá-la. Resumindo, tá fudido. E a princesa não faz porra nenhuma. Mas, tudo bem, ela deve ser boa. Ou muito boa deve ser. Para ele fazer isso, né? Só pode ser. Então, o jogo, ele era mais ou menos do tipo, ele era de plataforma, mas, assim, geralmente no jogo, você tinha a opção de vários andares. Não era, tipo, um andar só igual a Mara. Por um negócio já era, não. Era longo. Já porque eu lembro que tinha a fase de prédios, de monstros que ficavam em prédios. Tinha que fazer tudo isso. O jogo, ele também apresentava o modo multiplayer, mas não o multiplayer, era assim, nossa, que alfidante da hora, não era. Era só você e o outro cara fazendo a mesma campanha juntos. O outro cara, ele era igualzinho a você. Não sei porquê, mas tudo bem. O jogo, ele também apresentava o número bom, né? O número bom, não. O de armas. Ele não tinha o número bom de armas. Tinha algumas armas, assim. E também tinha um sistema muito legal de armadura. Como que funcionava esse sistema de armadura? Enquanto você tomava dano, e esse dano que você tomava, vai danificando a sua armadura. Essa armadura, uma hora, ela ia ter que quebrar. E se essa armadura quebrasse, o que acontece? Você morre? Não, você não morre. Você fica só de quest. E isso, você fica muito vulnerável. Um dano... Um dano, não. Um monstro que encosta em você, já tira seu HP inteiro. Então, isso quer dizer o quê? Que sem armadura, você era um hóspede. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se o jogo vale a pena comprar, vale. Você vai se divertir muito. Mas, se você não gosta de gráfico, fio, nem compra. Perde seu tempo comprando, não. Fica aí, só jogar Sky. Se jogar antigo, pega lá, compra ele, joga. Chama seu pai ou sua mãe pra ver. Se você tá com uma... Vão ter um momento nostálgico aí, seu pai e sua mãe. Então, é isso, pessoal. Fiquem em paz e até... E aí... E aí...